O que que cê falou? Cê não quer tomar uma cerveja? Manhã agora é oito e dez. Então. Da manhã. Vovô, cê sabe que dia que é hoje? Hã? Cê sabe que dia que é hoje? Daqui a pouco nós já vamos sair, ó. Pra onde? Na missa. Pra missa. Cê não vai? Eu vou? E cê quer tomar cerveja? Hã? Cê quer tomar uma cerveja antes da missa? Ou depois? Por mim, depois da missa também é melhor, né? É, eu acho. Pelo menos isso, né? Não é importante? Então, beleza. Então, depois da missa, tudo bem? Tá bom? Tudo bem ou não? Hã? Pode ser. O que que cê falou? Cê não quer tomar uma cerveja? Meus amigos, quer concorrer em um milhão de reais? É isso mesmo, um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.